Vou mostrar aqui uma receita para estudantes. Por que para estudantes? Porque estudantes não podem perder tempo. Tudo que for receita prática é muito bem-vinda. Então, aqui nós temos ervilhas. Ervilhas tem 43% de carboidratos, 22% de proteína vegetal e 18% de fibra solúvel. Aqui temos o jerked beef, que é um tipo de carne seca. Temos aqui, então, 18% de proteína animal e 35% de gorduras. E eu vou acrescentar a couve, que vai trazer fibra insolúvel à nossa receita. Quanto ao jerked beef, a gente tira da embalagem, vamos tirar essas gordurinhas que não são interessantes, cortar em pedacinhos pequenos e vamos depois botar em água quente de molho para sair esse sal. E depois, quando formos temperar, a gente vai usar sal light, que é um misto de coreto de sódio e coreto de potássio, que é bem mais saudável do que o sal comum. Então, vamos fazer a substituição do sal desse cara aqui por sal light. Bom, temos aqui mais ou menos uns dois maços de couve, cortado em tamanho não muito grande nem muito pequeno. Já vamos explicar a razão disso aí. Temos aqui um quilo de ervilha com mais ou menos uns sete litros d'água e aqui temos um quilo de jerked beef, também num tamanho que me pareceu adequado. Bom, olha, tanto tirar o sal quanto cozinhar são fenômenos de superfície, depende da área. Quanto maior a relação entre área e volume, mais fácil vai ser de cozinhar, mais rápido vai ser, mais fácil vai ser retirar o sal. A transferência de calor também é dependente da área, é sempre algo superficial, é um fenômeno também de superfície. Então, quanto menor o tamanho disso aqui, pela lei dos grandes números, maior vai ser a probabilidade de quando você porcionar em potinhos, todos eles terem uma proporção homogênea de carne, de fibra, de ervilha e etc. Mas, por outro lado, se fica pequeno demais, primeiro que torna-se pouco produtivo, dá muito trabalho de cortar tanto isto quanto isto aqui. Vai demorar muito e também vai te desestimular a mastigar, que é uma coisa que a gente sabe das orientações nutricionais, que mesmo a sopa, mesmo alimentos menos consistentes precisam ser mastigados. Então, a ervilha vai ganhar algumas coisas mais consistentes, de tamanho, que exigem uma mastigação para que fique mais saudável o prato também. Bom, enquanto a ervilha vai aquecendo e começando a cozinhar, a nossa carmezinha vai perdendo sal, e a gente coloca aqui um óleo de qualidade, um óleo saudável, um óleo que seja insaturado, ou seja, que tenha ligações duplas e triplas na sua fórmula. E vamos refogar isto aqui, temperar a gosto, aquilo ali também. A carne aqui não precisa de nenhum tempero não. Vamos temperar isto aqui, quando estiver pronto, a gente vai adicionar. Nesta panela maior, vai vir a ervilha e a carne. Virão, a ervilha e a carne. Bom, é sempre importante lembrar de deixar a janela aberta, porque, afinal, se houver queima incompleta, forma-se monóxido de carbono, que é altamente tóxico. E é importante também que a chama, o diâmetro da chama, sempre seja menor do que o diâmetro da panela. Em parte, para não queimar a lateral da panela, para que não grude o alimento por dentro da panela na lateral. As camadas que transmitem e difundem melhor o calor, estão sempre na base. E a chama que sai fora da base da panela, simplesmente é a energia jogada fora. E depois, isto aqui vai ser porcionado em várias vasilinhas que irão ao freezer. Bom, eu abri a panela para tirar um pouquinho de espuma que se formou durante o cozimento. Aqui, eu coloquei, além do sal light, que é importante, porque nos fornece um equilíbrio de íons sódio e íons potássio. E o sal comum só nos dá íons sódio. Então, não é bom para a pressão arterial. E aqui, já estamos na segunda vez que estamos tirando o sal da carne. Bom, aqui é a terceira carga de água, para tirar o sal. Aqui é o que fica pronto mais rápido. Até esqueci de dizer, eu coloquei alho em pó desidratado e botei alho frito. Além do sal light, como já tinha sido dito. Aqui, o que faz cozinhar mais rápido é a pressão. Por quê? Porque com a pressão mais alta, a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição da água aumenta. Porém, aqui é preciso estar saindo um pouquinho de vapor. Porque se não estiver saindo vapor, é sinal que não chegou a temperatura e a pressão de trabalho. Porém, não precisa ficar saindo muito vapor, tem que sair o mínimo possível. Porque o vapor que sai não faz cozinhar mais rápido, só faz gastar mais gás e secar mais rapidamente a água. Para manter a temperatura de trabalho da panela de pressão, basta que saia vapor por aqui. Que as válvulas estejam todas elas em suas posições de trabalho. Bom, e depois de tudo misturado, está aqui a aparência da sopa. Vamos porcionar, deixar esfriar e guardar. É, a sopa de ervilha é claramente coloidal. Aquece, ela peptiza e fica líquida. Esfria, ela peptiza e tende a solidificar. E aí E aí